A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Clarice! Surpresa? Claro! O que você acha? Quando é que você chegou hoje de manhã? Eu não tava louca pra te ver. Você tá linda com o cabelo curto. Senta aí. Me conta tudo. Tem carta do seu pai. Que bom. Ele mandou um dinheirinho dentro. Parece que ele adivinha quando eu tô precisando. Ele tá muito preocupado. E eu não sei. Mas me conta de você. Eu vou estudar no Rio. Pedir minha transferência pra UERJ. Quem te ama? Clarice. E a morte do Gastão? Ainda tá mal a confusão. Teu pai conta tudo na carta. Leia que você deve tá morta de vontade de ler essa carta. Eu sei. Simone. Tem sido muito desagradável. Uma testemunha afirma que viu um vulto sair pelos fundos da nossa casa naquela madrugada. Eles acham que o assassino se escondeu no nosso quintal. A polícia pediu seu endereço aí no Rio. É possível que algum policial vá te incomodar aí com perguntas. Mas você não tem porque ter medo. Nós não temos nada a ver com esse crime. Eles dizem que tem uma pista segura. Dizem que já sabem quem matou o Gastão. Ai meu Deus. O que foi? É que ele diz aqui que a polícia já sabe quem é que matou o Gastão. Se não acha ótimo. Claro. Acho sim. Agora eu só prender o criminoso. Preciso avisar. Preciso avisar o Cristiano. É um prazer comunicar que vivia a Ruda Campos, assumir o seu novo cargo na Folha do Rio e que juntos vamos continuar trabalhando pela divulgação da nossa cultura. Você é absolutamente ridículo. Você quer me largar? Vem comigo. A mamãe está me esperando lá no coquetel do jornal. Entra aí. Ai meu Cristo. Almeida, vai embora. Estou preocupadíssima, Mãe Fernanda. Ela deve estar bem. O Caio também não está aqui. Será que eles estão juntos? O que você acha? Seria maravilhoso. Dá licença, Vivi. Não entendi. Qual é a ideia? O que você está pretendendo? Eu quero ficar juntinho de você. Mas se eu não estivesse com tanta raiva estaria rindo da piada. Fernanda, estamos aqui sozinhos. Ninguém por perto. Não precisamos fingir. Você era tão romântico. Eu não sabia. Eu não sabia. Você não sabe muita coisa de mim. Sei. Ah, me deixa. Vai, Caio. Vem cá, vem. Vem comigo. O que que é isso? Esse é o meu mundo. Você não quer que eu entre no seu mundo? Se você quiser, pode entrar no meu. Ok. Entra. Sou eu. O que que você quer? Você é grande cara, sabia? Você veio até aqui só para me dizer isso? Não. Não, eu vim entregar uma carta que o Pipoca esqueceu. Chegou hoje. Tá, vai dentro. O Faneiro dá um tempo aí que eu não estou legal não, tá?